E saber o que fazer, sem ânimo para prosseguir, eu lhe peço, Senhor, por misericórdia, que através do Espírito Santo, o Senhor possa agir de uma forma tremenda nesses corações, de uma forma direta. Senhor, apresenta os nossos irmãos que oram conosco, que clamam conosco neste momento. Oh, meu Deus, prolongando os seus jejuns, os seus propósitos, eu lhe peço por misericórdia, Senhor, quantas pessoas agora, enfermas, oh Pai, estão pedindo pela cura, pelo milagre, e nós cremos, Senhor, nós cremos nas maravilhas que o Senhor tem operado, na manifestação divina que o Senhor tem feito em nossos dias, mesmo no meio dos problemas, das dificuldades, mesmo no meio das dificuldades, eu quero, Senhor, agradecer pela vida dos nossos ouvintes, pela vida dos nossos irmãos, que estão clamando, outros estão agradecendo, por ter esta dádiva do Senhor, de estar com vida neste dia, Senhor Jesus, quantas pessoas que foram acometidas pela virose, pelo Covid-19, por este mal que afeta o mundo todo, eu lhe peço por misericórdia, que o Senhor possa agir de uma forma tremenda, repreendendo este mal, fazendo, Senhor, este povo, meu Deus, a glorificar o Seu nome, por esta oportunidade de podermos estar com vidas, oh meu Deus, quantas pessoas que estão hoje enlutadas, oh Pai, que estão velando o Senhor, o ente querido que partiu, Senhor Jesus, tenha misericórdia e compaixão, Senhor Jesus, manifesta este poder glorioso na vida daqueles, mesmo que estejam em enfermidade, já num grau avançado, no estado avançado, que o Senhor possa fazer desses corações, o milagre, a cura e a libertação, trazendo a elas forças para prosseguir, aleluias, para agradecer ao Senhor, por este momento de comunhão, por este momento de oração, apresenta os nossos irmãos, que oram conosco, independente do fuso horário, estão orando conosco lá na Ásia, na Europa, na África, que o Senhor possa visitar esses corações, Senhor Jesus, tenha misericórdia de todos aqueles que estão orando, pedindo para o Senhor repreender este mal, que infelizmente atingiu a cidade, o bairro, até mesmo o membro da família, eu tenho certeza que neste momento o Senhor é poderoso, tremendo para repreender todo o mal, quer seja não somente o coronavírus, mas também o câncer, Senhor Jesus, esta pessoa que submeteu as últimas horas a um procedimento cirúrgico, e agora está na UTI, em observação, que o Senhor possa dar agora saúde, esta pessoa possa ter uma saúde restabelecida, meu Pai, eu quero lhe pedir a favor de todos os nossos irmãos, que estão passando por uma situação tão delicada, não importa a área de suas vidas, quer seja na família, na área profissional, oh meu Deus, na área sentimental, meu Pai tenha misericórdia, quantas pessoas que estão sendo atingidas, oh meu Deus, pela depressão, pelo síndrome do pânico, pessoas que estão desesperadas, é meu Senhor, eu tenho certeza que Satanás já está aproveitando a oportunidade para semear os pensamentos, até mesmo de suicídio, eu tenho certeza, Senhor, que nesse momento o Senhor já está repreendendo todos esses demônios, os demônios que vieram para fazer a desgraça, para roubar, matar e destruir, mas o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a virose, nós repreendemos agora toda a obra maligna, toda a enfermidade espiritual, nós repreendemos agora pelo sangue de Jesus, você Satanás que está agindo no lar desta pessoa, você que está tentando destruir a vida desse jovem, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora pelo sangue de Jesus Cristo, saia desta casa agora, saia deste lar agora, saia agora pelo sangue de Jesus, essas enfermidades que não conseguem ser detectadas através de todo o tempo,